fala galera beleza vamos lá acabou de sair aqui o trailer acho que acabou fazendo algumas horinhas já mas só que o trailer certo do resident evil deixou abrir aqui no youtube esse pelo menos já está dublado certo vamos lá vamos descobrir a origem do mal porque você voltou claire as suas conspirações não era verdade quando a gente era menor e não são agora a gente tem que expor a umbrella olha isso eu tô com medo claire tô com medo do que vão fazer com essa cidade aconteceu um acidente na umbrella no nível chernobyl tá entendendo tem gente ficando doente você tem que ajudar a claire mostrar para o mundo o que tá acontecendo a gente tem que conter isso podemos o que a umbrella estava fazendo aqui é onde estavam fazendo as experiências você precisa de ajuda é você que precisa e a gente tem que sair daqui a gente vai acabar com a umbrella vai o que ok 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 eu vou deixar ele em louco em aqui sem som certo então vamos lá deixa eu tirar aqui o fone né Pra poder aproveitar mais o microfone certo, então vamos lá. Ai, cara, assim, já me dá um troço, já. Quando eles mudam, quando eles botam de uma forma tão diferente, uma parada assim que não tinha necessidade de fazer, né? Assim, de novo, pode ser muito, forçando muito a amizade, o que eu vou dizer, mas... Me parece muito, cara, que eles querem empurrar que a Claire é, vai ser a protagonista, né? Ela que vai tomar a frente, certo? Da porra toda, né? Cara, sei lá, muito esquisito. Só pelo trailer imaginar, possível, né? Possível não, mas imaginar como que vai seguir o filme. Cara, assim, já me dá desgosto, já. Já me dá uma queimação, sabe? No cérebro. Que puta que pariu, cara. Minha cabeça que tá doendo já, mano. Nossa senhora. Mas vamos lá. Vamos por detalhes, vai. Os atores tirando de novo, cara. Esse mexicano aí, como o Leon. Estão bons, estão aceitáveis, né? Agora a gente vendo em ação, a gente vê que eles estão bons. A dublagem... Eu tenho muito problema com dublagem brasileira em muitas coisas, porque os dubladores são meio ruins, né? Eu não posso mentir. Alguns não encaixam nos papéis, mas aí não pode... A gente que assiste não pode fazer muita coisa, né? Isso aí mais é da empresa que tá fazendo a dublagem. Ou até mesmo do cliente, né? Que tá bancando a dublagem. Certo? Que mandou pra fazer a dublagem, né? Então, aí é meio complicado nessa parte. A questão dos zumbis. Eu achei interessante. O Licker tá com um cabeção muito maior do que ele deveria ser, né? Muito esquisito. Aí, de novo, o cérebro tá muito maior. Tá muito pra fora do que seria o raio da cabeça. Mas, tranquilo. Ele também tá meio pequeno demais, né? Pelo trem ele pareceu muito pequeno. O Licker é maior. Ele é do tamanho de uma pessoa normal. Ele é uma pessoa, né? Um zumbificado, mas... É uma pessoa. O que seria, talvez, o William Burke no final do trem. Também pareceu interessante, bizarro, quase igual ao jogo. Alguns outros personagens, como por exemplo o Chris, tá aceitável. O caminhoneiro que tomba o caminhão e explode perto da delegacia. Também tá aceitável. Os zumbis estão mais ou menos. A gente tem os cachorros, né? A vestimenta também tá aceitável, certo? Mas, de novo, vendo o trailer, de novo, eu falo. Eles estão, a todo momento, botando a Claire à frente, né? Da porra toda. Quando, na história, não tem nada a ver. Não é ela que diz que a Umbrella tá fazendo merda. Não é ela. É a Jill. No contexto histórico, na verdade, nem a Jill. É a galera da Stars que foi pra mansão e se fudeu pra caralho. Mas a Claire não vai pra cidade. Nossa senhora, a Umbrella está fazendo merda. Vou dar um pulinho lá. Não. Ela vai atrás do Chris. Ela não sabe o que tá acontecendo. Ela cai no meio da merda igual o Leon. Mas não. A todo momento eles querem mostrar que a galera já sabe de tudo. E já tá fazendo tudo sabendo, né? Que a Umbrella tá fazendo merda. Até aí, tudo bem. Pequenas alterações não fazem tanta diferença no final. Mas, de novo, eu ressalto pela terceira vez. Eu acho esquisito esse fato deles estarem batendo nessa tecla de que a Claire que tá levando à frente. Mas tudo bem. Um cenário interessante, né? Tá bem parecido com a cidade mesmo que a gente tem nos jogos, né? Seguindo como base o que o próprio diretor falou. Que é o remake do 2, né? A delegacia também. O pouco que dá pra ver parece que tá bastante parecida. Certo? Então, o William Birkin, que eu acredito que seja esse cara aí, né? Também ali tá aceitável. A Lisa Trevor, pelo que parece. Também... Não vou dizer muita coisa porque... Zumbi é muito simples de se fazer, né? Principalmente esses mais esquisitões aí. Como a Lisa, né? Não é a Lisa Trevor, porra. Esqueci o sobrenome. Mas enfim... Também tá aceitável. E por aí vai, né? Só resta a gente... Pelo trailer não dá pra ver muita coisa. Só que de novo, pela última vez. Eu tenho que falar isso pela última vez. O que eu bato... Já vou chegar dando porrada no filme. É essa questão deles darem tanta ênfase na Claire. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo tranquilo. Pelo trailer... É isso. Tá aceitável, né? Eu vi gente reclamando do CGI. Que seriam... Por exemplo, o Leaker. E algumas outras coisas, né? Mas... Também... Só poucas cenas. Não dá pra saber se tá bom ou não. A gente teria que ver realmente o filme completo. Mas... É isso aí. Eu acho que o filme vai ser aceitável. Eu continuo falando isso. Que o filme vai ser pelo menos aceitável, né? Se você for comparar com os outros da Milo. Certo? Mas mesmo como um filme de jogo. Ele vai ser mais aceitável que a maioria dos filmes de jogos. A gente tem. Certo? Mas... Tá bom, cara. Eu acho que por enquanto é isso. Não tem muito mais o que dizer, né? A gente tem que esperar realmente o filme sair. Pra gente dar mais opiniões concretas, né? E opiniões conclusivas. Mas é isso aí. O vídeo já foi por aqui. Valeu, falou. E até a próxima. Fui.